Agora você vai conhecer um cachorro que poderia de fato ser um caçador. Isso porque ele mordeu um tubarão. Esse flagrante que você tá vendo foi registrado em Valência, na Espanha. E mostra, ó o doguinho, pulando na água, indo atrás desse peixe e morde. Ele mordeu a cauda do tubarão. Na sequência, o pet volta pro dono como se nada tivesse acontecido. Aparentemente, o cachorro só queria brincar e nada grave aconteceu. Que sorte nesse caso, inclusive. Segundo os biólogos, o tubarão não tava ali pra comer, tava circulando, de fato. Os especialistas informaram que ele tava dando uma volta. É claro que esse vídeo fez sucesso nas redes sociais, mas é perigoso.